Diante dos pedidos da população, da reclamação, como você avalia essa visita do prefeito? E a gente está vendo aqui que a obra não está parada, a empresa está trabalhando e se Deus quiser vai ser resolvida essa questão aqui de engenheiro hábito. Muito oportuna a presença do prefeito Zé Aldemir, nós enquanto secretaria, nós que fazemos a Secretaria de Comunicação e também a Ouvidoria junto com o Daniel, nós estamos acompanhando de forma muito ativa, de forma muito presente nos áreas, as reivindicações e as reclamações por parte da população. E nós, enquanto Poder Público, temos a missão de fazer com que esses pedidos, com que essas reclamações sejam atendidas de pronto. Como bem falou o prefeito Zé Aldemir, ele estará viajando a Brasília para resolver essa situação, apesar de ser uma estrutura do governo do Estado, ser uma obra do governo do Estado e também uma obra federal, mas isso não impede que o prefeito Zé Aldemir vá a Brasília conversar com as nossas lideranças políticas, para justamente conseguir mais recursos e mais apoio para que essa obra esteja mais estruturada e assim possa garantir uma estrutura segura, uma garantia de segurança para toda a população de engenheiros hábitos e também adjacências, já que o nosso principal manancial que fornece água para a região é aqui. Não é só o fornecimento de água, mas também a questão de agricultura, abastecimento. E esse manancial é de suma importância aqui para o nosso sertão da Paraíba. E o prefeito Zé Aldemir, atendendo, preocupado com a população, é um prefeito que tem a marca do trabalho, a marca de correr atrás de recursos e tem esse comprometimento de ajudar a população rapidamente nessa viagem que ele vai fazer à Brasília para que todos esses recursos sejam adquiridos e essa obra tenha um encaminhamento mais rápido e, obviamente, também uma estrutura apropriada para esse manancial, como repito, é de suma importância aqui para a nossa região. Conrado, a gente viu que, enquanto o prefeito estava fazendo a visita, você estava conversando ali com alguns engenheiros. A população pode ficar tranquila? Também você vai passar o conhecimento do que você conversou com os engenheiros para o prefeito para que ele leve essa demanda para a Brasília? Sim, sim. Estava conversando com os engenheiros, juntamente com o secretário de infraestrutura, o nosso querido Elias, que está mais a par dessa situação, e os engenheiros garantindo que está fazendo aqui uma contenção para garantir a segurança aqui do abastecimento de água e a gente deixa tranquilizada a população daqui do distrito de Buqueirão.